Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago. Nesse vídeo eu vou falar sobre o equalizador de áudio do Filmora, como equalizar a sua voz. Vou passar algumas dicas aqui, tá? Primeiramente, eu quero dizer que o equalizador do Filmora não é lá aquele equalizador especialmente para isso, tá? Outra coisa, eu vou estar usando o mesmo microfone para gravar, só que esse microfone eu não vou fazer equalização nele. Eu vou fazer equalização no áudio que está aqui. Aí você já vai sentir a diferença dos dois, certo? A primeira coisa que você precisa fazer é clicar no vídeo que você quer editar, no áudio, tá aqui? Clica duas vezes e vai aqui em áudio, tá? Ó, vídeo, áudio e vai em personalizar. Agora nós vamos trabalhar com o equalizador do Filmora. Ele já faz um corte aqui de 20 Hz para baixo, já não tem aqui. Então eu acredito que o programa já corta automaticamente. E aqui de 16 para cima, 16 mil para cima, ele já corta também, não tem mais. O ouvido humano consegue ouvir, um ouvido bem sensível, né? De 20 Hz para baixo e de 20 mil para cima ele já não ouve mais. Ele só ouve entre 20 e 20 mil, tá? Então por isso que ele faz esses cortes aqui, já deixa já no esquema. Mas mesmo assim, você pode fazer o seguinte, se você for homem, você já pode começar cortando um pouco aqui. Não recomendo que corte tudo, tá? Como eu disse, não é um equalizador muito preciso e tal, então eu não corto tudo. Homem, você pode abaixar mais um pouco, tá? Se você for homem, abaixa. Pode abaixar até um pouquinho de 125 aqui, tá? Por quê? Porque você tira um pouco do grave da sua voz. A não ser que você seja um homem que tenha uma voz mais fina. Aí você tira menos. Já pode deixar isso aqui em zero mesmo. E tira um pouquinho menos assim, tá? Aqui você pode tirar mais, nessa área aqui. Pode tirar à vontade, se quiser tirar tudo. Mas eu gosto de deixar um pouquinho. Aqui você já trabalha no grave. Limpando a sujeira aí que tem no grave. Vamos ouvir? Olá! Seja bem-vindo ao Photoshop Sem Frescura. Aqui é direto ao ponto e eu vou explicar pra você como funciona. Até o momento você não vai ouvir muita diferença, porque aqui a gente tá tirando sujeiras do alto. Agora sim, a partir do 250 Hz, é onde você vai trabalhar o seu grave. E aqui vai uma dica pessoal minha, se você for mulher, tá? Aumenta aqui um pouquinho o seu grave. Por quê? Porque os microfones que tem por aí, principalmente celular, ele dá muito valor às frequências agudas. Entendeu? Na frequência de brilho, pra dar brilho. E aí ele exagera. E a voz da menina, acaba se tornando aquela voz chata. Tão fininha assim, ó. Parecendo um gato, sabe? Então não é um problema da voz da menina. É um problema da captação dos microfones. Então o que você faz? Você dá uma subida aqui. No grave aqui. Mas se você for homem, e tiver uma voz já um pouco grossa, não abuse aqui, ó. Senão vai ficar assim, ó. Olá, seja bem-vindo ao Photoshop Sem Forescura, que é direto ao... Ah, mas minha voz tá grossa. Tá grossa, mas tá assim, ó. Vai sendo um sapo. Não, meu irmão. Deixa quieto aqui, ó. Se você for... Se quiser engrossar um pouquinho a sua voz, no caso de homem, no máximo 2 dB aqui tá bom. Tá? No caso de mulher, você pode até 5. Se sua voz for muito fina, 6. Mas se você começar a sentir um som anasalado, né? Como se tivesse gripado, aí você já vai diminuindo um pouquinho mais, tá? Que aí você já gerou, passou do limite. Eu vou deixar aqui em mais... Tipo, quase um. Quase um. Vamos ouvir? Olá, seja bem-vindo ao Photoshop Sem Forescura, que é direto ao ponto. Legal, vamos continuar aqui, personalizar. E agora nós vamos trabalhar na frequência de qualidade do som. Bom, essa frequência é muito importante. Ela fica entre 300 e 500. E aí, eu recomendo que você faça o seguinte no Filmora, tá? Não é esse equalizador aqui. Aumenta 250 todo. Aperta OK. Pena que não tem uma reprodução automática aqui, né? Aperta OK. E ouve. Eu vou explicar pra você como funciona a ferramenta. Observe que tem um som meio esquisito, né? Mas eu vou deixar aqui eu ouvir. E vou levantar esse todo aqui de 500 também, tá? Vamos ouvir como é que ele fica. Mover sensível ao conteúdo. Observa que esse daqui de 500 é horrível. Olha só. Olha essa frequência como ela é ruim no meu microfone. Olá, seja bem-vindo ao Photoshop Sem Forescura. Parece que eu tô falando dentro de uma lata, né? Nesse 250 aqui. Então eu vou diminuir ela em 2. Pra tentar melhorar o som. Essa aqui eu até gostei um pouquinho. Eu vou deixar ela um pouquinho acima. Um dB acima pra dar uma clareza aqui na voz. Abaixar aqui um pouquinho. Pra tirar o som de lata. Vamos ouvir. Direto ao ponto. E eu vou explicar pra você como funciona. A ferramenta melhorou muito, né? Ó. Mover sensível ao conteúdo. Muito, velho. Melhorou muito. Nem se compara, né? Eu vou até abaixar um pouquinho mais esse aqui, ó. Né? Isso aqui é do grave aqui. Eu acho que tá um pouco grave, né? Isso aí. Bom, aqui, né? Eu abaixei essa menos 500. Eu vou baixar um pouco mais. Tirar um pouco mais esse som de lata. Vamos ouvir? Olá. Seja bem-vindo ao Photoshop Sem Forescura. Aqui é direto ao ponto. E eu vou... Agora sim. Posso tirar o som de lata chato que tava no meu áudio. Vamos trabalhar agora no 1K, tá? E de 1K até 4K, é onde você trabalha ali a capacidade de perceber o que você está falando. Vou falar desse jeito aqui, né? É a forma mais fácil de entender. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou testando, né? Você pode também tentar aumentar tudo pra ouvir se tem alguma coisa muito forte, uma frequência muito ruim. Aumenta tudo e escuta. Vou explicar pra você como funciona a ferramenta. 1K, um pouquinho o som anasalado, né? Eu vou testar uma diminuída aqui, bem pouquinho mesmo. Vou aumentar 2K aqui pra ouvir como é que tá. Tá. Mover sensível ao conteúdo. Eu gostei dessa aqui em 2K. Então, eu vou deixar ela um pouquinho acima, tá? Ela deu qualidade na voz. Claro que quando você sobe tudo, você vai ouvir ela com um pouquinho exagerado, né? Mas se você deixar pouquinho aqui, ó. 1Db, ela já vai mudar a sua voz. Olá! Seja bem-vindo ao Photoshop Sem Frescura. Aqui é direto ao ponto. E eu vou explicar pra você como funciona. Melhorou muito, cara. Vou vir aqui trabalhando esses dois, né? Agora eu vou fazer o seguinte, de 4 e 5, 4 mil e 5 mil é presença, né? Essa aqui seria a presença do áudio, certo? Mas como aqui eu não tenho 5, 6, 7, né? Então ele acaba nessa presença, vindo juntamente com a Slibans. Você vai ouvir? Ah, então eu vou aumentar tudo aqui. Ó, vamos ouvir? Olá! Seja bem-vindo ao Photoshop Sem Frescura. Aqui é direto ao ponto. É o som de S. É o som de chamar gato. Ó. Pronto. E eu vou explicar pra você como funciona. É uma pena isso, cara. Por quê? Porque aqui eu poderia dar um brilho legal no meu som. Só que tá puxando S, cara. Aí eu não sei se eu aumento 1db ou diminuo 1db. Vamos ouvir então os dois, né? Vou aumentar aqui mais ou menos 1db. Vamos lá. Olá! Seja bem-vindo ao Photoshop Sem Frescura. Aqui é direto ao ponto. E eu vou explicar pra você como funciona. Meu S pega demais aqui, cara. Eu vou diminuir então. A ferramenta mover sensível ao conteúdo ficou melhor. No meu caso ficou melhor tirando, tá? Porque, infelizmente, a frequência no meu microfone, que tá pegando sibilância, é justamente essa, né? Essa frequência, é essa frequência, 4 mil hertz. Tá pegando sibilância, cara. Pô, aí é foda, hein? Pô, cara. Vai ficar um som tão bom, velho, se eu pudesse usar um pouco de brilho aqui, ó. Se você for mulher, não exagera aqui, não, tá? É aquele negócio que eu te falei. O dispositivo já vem com o áudio pra estourar aqui, cara. Pra... Entendeu? Então, não exagera. É melhor, é preferível você cortar, caso você esteja com muita sibilância. Ô, nome que eu esqueço. É mais fácil você cortar, que aí não fica aquele... Que você colocar, tá? E aí, você tem 8K, que é pra dar um pouquinho de agudo no áudio. Eu gosto, tá? Na minha voz fica legal. Mas, você tem que ouvir sua voz aí. Vamos lá. Você pode dar brilho também, caso você tirou o brilho lá. Olá, seja bem-vindo ao Photoshop. Se você tirou o brilho aqui em 4K, que tinha S... Vou subir esse 16, que quase não dá muito pra ouvir, mas vamos lá, né? Olá, seja bem-vindo ao Photoshop. Aqui é direto ao ponto, e eu vou explicar pra você como funciona. Tá vendo? 16.000 quase não faz diferença na minha voz. Dá nem pra ouvir. Até... Se eu cortar, olha só. Olá, seja bem-vindo ao Photoshop. Faz muita diferença, né? Olha, eu vou deixar aqui um pouquinho aqui. É assim que eu faço a minha equalização. Olá, seja bem-vindo ao Photoshop sem frescura. Aqui é direto ao ponto, e eu vou explicar pra você como funciona a ferramenta. Mover sensível ao conteúdo. Legal, melhorou muito o meu áudio. Muito, muito. Vou tentar usar a remover ruído aqui bem fraco, mas eu não gosto desse remover ruído do filmor. Infelizmente, eu não gosto. Olá, seja bem-vindo ao Photoshop sem frescura. Não tem como, ele tira. Ele tá destruindo aí a frequência, então é melhor deixar sem. Rescura, que é direto ao ponto, e eu vou explicar pra você como funciona a ferramenta. Mover sensível ao conteúdo. Ela é bem simples. Aqui em cima tem duas opções, mover e estender. Bom, é assim. Você pode fazer essa equalização. Recapitulando, se você for mulher aqui, ó. Dá uma aumentada aqui um pouquinho nos graves, tá? Se você for homem, não faz assim não. Pelo amor de Deus, deixa um pouquinho abaixo assim, ó. Sua voz foi muito grossa, abaixa. Voz grossa e chato, tá? Voz grossa só pra locutor de rádio. Bom, é isso aí. Valeu. E até a próxima. Fui.